Música 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 Oh, paixão, essa é a nossa cura Ah, um pouco, um pouco Mas eu me escuro no ventinho e na cor Por favor, não me damos Vigas no mundo que contigo e amamos Pois tá cheio no sabor que me amamos Só não é bambam, você diz que vai embora Pois vem, vai lá, vem dançar e só de bom Conte mais Deus, recupir, amor é meu Te pegar, te abraçar e te ver Só não é bambam, você diz que vai embora Vigas no! Vigas no mundo que contigo e amamos Vigas no mundo que contigo e amamos Vigas no mundo que contigo e amamos Só não é bambam, você diz que vai embora Pois vem, vai lá, vem dançar e só de bom Conte mais Deus, recupir, amor é meu Te pegar, te abraçar e te ver Só não é bambam, você diz que vai embora Quarenta e só rão, ela tem que ir embora Forte laranja e esse negócio Obrigado.